Dois novos carros foram entregues hoje pela manhã para a população de Aurora. Eles serão usados para fazer o transporte de pacientes para tratamento fora do município. O secretário da saúde conta que os veículos irão complementar a frota que tem sido renovada. A gente tem uma grande demanda no nosso TFD, que é o transporte fora domicílio. Então agora esses dois carros complementam a nossa frota. Então nós temos uma Sprinter preta de nove lugares. Agora tem mais essa Spin nova, que é de sete lugares. Nós já temos uma Spin de sete lugares. E é muito grande a demanda fora do domicílio. São as especialidades. A gente faz muita viagem brusca em Florianópolis, Blumenau, Lages, Radioterapia, Blumenau, Radioterapia. Então sempre fica. O nosso agradecimento ao prefeito Xandão, que nunca mediu os esforços para estar ajudando a Secretaria de Saúde. São dez carros novos colocados na Secretaria. Essa Spin aqui eu quero agradecer ao deputado Berlanda, que deu uma emenda parlamentar de 100 mil reais para nós estar comprando ela. E o prefeito Xandão complementou com mais de 42 mil do livre da prefeitura. Para ele, as aquisições representam mais qualidade de vida para quem necessita do serviço e segurança. Então é muito importante. Você me diga, a gente tem que levar a população com segurança, trazer com segurança. E carro velho a gente sabe que incomoda, dá oficina. E a pessoa já está ali debilitada, não tem como ficar parada em beirada da estrada aí, esperando guincho, esperando socorro. E sem contar que isso corre risco. O secretário revela ainda que a liberação de recursos federais é aguardada para ampliar os serviços de saúde no município. Eu acredito que logo breve nós teremos mais uma boa notícia para o município da Aurora. A gente já cadastrou uma proposta nova de um posto de saúde para Santa Tereza. Foi aceito. Só falta o governo federal mandar o dinheiro. Então eu acredito que logo logo a gente vai estar fazendo mais matérias aí, trazendo mais recursos para a saúde do município da Aurora. O prefeito destaca que o investimento, além de dar conforto a quem precisa de tratamento fora do município, beneficia também os trabalhadores responsáveis por este serviço. A nossa meta quando nós entramos na prefeitura é trabalhar para a saúde da população de Aurora. E quando eu convidei o Matias, o nosso secretário da saúde aqui para administrar o nosso posto de saúde, e administrar toda a saúde do nosso município, que faz um excelente trabalho, graças a Deus, a gente falou que a gente ia dar qualidade de vida e qualidade para os motoristas também, para a população de Aurora, para ter uma saída mais decente. Quando nós assumimos a nossa prefeitura, volto a lembrar que sempre tinha um carro sem ar-condicionado, né Matias? Precário, bem precário, e a população com câncer, que já vem doente, para ir para Florianópolis, para ir para Lages, fazer esse tratamento, era bem complicado. A renovação da Frota da Saúde, que agora conta com 10 veículos para Xandão, é a concretização do que foi proposto no início da gestão e não se resume só aos veículos. E hoje nós estamos entregando mais dois carros para o Secretário da Saúde, para o Matias estar administrando, para levar essa população, para dar qualidade de vida, para a gente mostrar onde é que o dinheiro público está. Sempre se falava que não dava para comprar isso, não dava para comprar aquilo. Como é que na nossa gestão a gente conseguiu comprar tantas coisas? E são o décimo carro só na saúde. Então olha como a gente conseguiu fazer coisa, fora medicamento, a tratamento de saúde que a gente faz aqui, várias outras especialidades que o Secretário botou aqui na Secretaria. Então eu fico muito orgulhoso em poder conseguir comprar esses carros e dar qualidade de vida para a população de Aurora.